... 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 chamar essa pessoa para uma entrevista, porque você coloca a gente numa situação super, digamos assim, constrangedora, eu me senti constrangido pelo fato de ser um deficiente, mas eu nem escuto, eu lembro que quando eu fui trabalhar na Globo, o meu apelido era surtinho, mas na verdade aquilo não me tocava muito, mas depois eu fiquei pensando, mas por que surtinho? Não, aí um dia eu tive a reunião, eu chamei tudo no afinal, ela é amada por todos, quando a gente começa a falar de tudo que a gente faz dentro do magazine, é uma coisa impressionante, o que a gente descobre de talento, o que a gente descobre de pessoas que tem o prazer de servir, o prazer de descobrir ações, descobrir projetos para beneficiar de todas as pessoas, que ali passam, que ali compram e que ali desejam de estar, esse é um dos maiores propósitos da gente, ser um exemplo em todos os sentidos. Toda vez que você produz um conteúdo que é acessível, nesse caso, seja para pessoa com deficiência auditiva, seja para pessoa com deficiência visual e usa uma dessas hashtags, fica muito mais fácil para a pessoa localizar os conteúdos que ela sabe que vai ser acessível, por exemplo, nas redes sociais, né? E é uma forma de quem não está dentro desse universo também entender a importância desses recursos para que a informação chegue da forma adequada a todo tipo de cidadão, a todas as pessoas, independente de qualquer situação, independente de qualquer tipo de deficiência. Quando a gente fala de acessibilidade, é muito comum as pessoas só lembrarem da rampa e do banheiro, só que acessibilidade não é só rampa, acessibilidade não é só banheiro. Tem questões de acessibilidade que a gente consegue providenciar com recurso, fazendo investimento. Então, para comprar um software leitor de tela, para fazer uma rampa, o banheiro acessível, ou seja, coisas desse tipo, dependem aí de um pouco de investimento. Mas tem muitas outras coisas que tornam o ambiente ou a situação mais acessível e que não dependem de investimento, dependem apenas de uma coisa chamada barreira atitudinal, que a gente muitas vezes, por desconhecimento, a gente não elimina essa barreira tão importante. Quando for fazer a leitura, inicialmente ele vai no feed e ele vai ler primeiro a descrição dessa foto, depois ele vai passar para o conteúdo. Antes não, antes nós tínhamos que ler todo o conteúdo e de baixo vinha a descrição para o cego ver, igual nós fazemos no Facebook. Porém, aqui não, nesse caso é livre para fazer uma descrição completa. Então, é só em configurações, configurações avançadas, escrever texto alternativo, ali embaixo, acessibilidade, e coloca o texto alternativo ali para o cego, porque ele não vai saber o que significa. Não, inclusive, o próprio aplicativo e alguns aplicativos disponíveis, eles fazem a descrição do emoticol exatamente do jeito que está. Então, né, Cid, a gente estava até brincando, porque ele faz até a leitura daquele emoji do cocô. Tipo, ele faz exatamente assim, uma pilha de fezes. É muito interessante. A gente fez uns testes, é muito legal. Mas vale recorrer também às descrições. Tem gente que tem feito podcast também, manda no formato de áudio, faz a própria descrição no áudio, coloca a foto e já descreve no áudio e já manda para a pessoa. Então, também é uma opção. A gente separou alguns materiais de apoio também, que está nessa apresentação, e também no nosso site, de alguns parceiros e outras iniciativas, que é o Manual de Boas Práticas de Publicatores de Conteúdo, que nós fizemos em parceria com a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação. Tem várias informações lá também, envolvendo sites. A fanpage do Pra Cego Vê, que tem fóruns e demais informações também. A cartilha do W3C Brasil. musicais, exposições em museus, eventos sociais, como um casamento, certo? E também as palestras, né? Então, eu volto a insistir na importância de, mesmo que a pessoa não seja um audiodescritor, quando você está fazendo uma palestra, por favor, lembre-se que entre os seus espectadores, vocês podem ter pessoas que tenham deficiência visual. Então, falem sobre o que vocês estão usando para ilustrar seus slides, ou um vídeo que vai ilustrar sua palestra, certo? Então, lembrem-se que pode ter pessoas na plateia que não enxergam e que precisarão ter essa contextualização. É um respeito que a gente demonstra quando tornamos as nossas apresentações acessíveis. A gente traz, tem os cabelos pretos presos, ela ajoelha-se, Bruno é um bailarinho alto, esguio, usa malha branca e um casaqueto com mangas longas, tudo em branco. No titi romântico de Marina, um bordado prata na altura do busto. Marina está ajoelhada e Bruno está com as mãos para trás. Os dois sorriem. Começam a movimentar lentamente os braços, Marina inclina-se para trás. Movimentam suavemente os braços para frente e para trás. Bruno rodopia, Marina ajoelha-se. Ele segura em sua mão, ajuda a levantar-se. Segura em sua cintura, ele inclina o tronco para trás. Ela inclina agora o tronco para frente, apoiada em Bruno. Fica na pontinha dos pés, rodopiando. Bruno segura em seus braços, ergue-a para o alto. Coloca-a suavemente no chão. Ela deita-se no chão com as pernas esticadas. Senta-se, Bruno ajuda a levantar-se. Ergue-a para o alto. Marina dobra as pernas, coloca-a no chão. Ela faz um arabesque, sustentando uma perna no ar, abrindo os braços. Coloca-a no chão. Sustenta o seu giro, segurando em sua cintura. Ergue-a no ar, coloca-a no chão. Os dois balançam suavemente os braços, com muita delicadeza. Inclinam-se de frente um para o outro. Agora Marina está atrás de Bruno. Ele põe as mãos sobre os olhos. Ela apoia-se em suas costas, abre as pernas para o alto. Abre e fecha as pernas, volta para o chão. Bruno, ele segura suavemente em seu braço. Ela faz um espacate no chão, abrindo completamente as pernas. Fica atrás de Bruno. Faz um arabesque, esticando uma perna no ar. Inclina o tronco para trás. Balançam suavemente os braços. Ela fica agora na frente de Bruno. Os dois inclinam os braços para um lado, para o outro. Ergue os braços em arco. Bruno sustenta a cintura de Marina. Sustenta o seu giro. Eles elevam o braço para o alto. Rodopiam. Ficam na pontinha dos pés. Fazem um relevé passeio. Subindo e descendo das pontas. Ergue os braços suavemente. Na diagonal. Os braços ondulantes. Então, pequenos saltitos. Subindo e descendo das pontas. Bruno fica atrás de Marina. Conduz suavemente com a mão em sua cintura. Ela ajoelha-se. Senta-se sobre as pernas. Bruno está em pé atrás dela. Os dois giram os braços para frente. Inclina o tronco para o lado. Passam um braço. O outro na frente do corpo. Os braços sobem em arco. Acima da cabeça. Marina deita-se de lado. Bruno passa em volta dela. Ajuda a levantar-se. Segurando em suas mãos. Eleva Marina para o alto. Ela com os braços para o alto. Ela sorridente. Agora volta para o chão. Vira-se de frente para Bruno. Os dois erguem os braços para o alto. Abrem. Esticam as mãos em direção à plateia. Como se oferecessem algo para a plateia. Balançam suavemente os braços. Um na frente do outro. Bruno ergue Marina para cima. Coloca-a suavemente no chão. Eles passam um braço na frente do corpo. O outro. Olhando para cima. Para a pontinha das mãos. Põe as mãos na frente dos olhos. Abrem os braços. Agora colocam a mão no coração. E estendem em direção à plateia. Oferecendo o seu coração à plateia. Bruno põe as duas mãos sobre os olhos. Tampando-os. E desce os braços. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.